Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e eu não sei se você é capaz de terminar esse Concertando Covid sem dar risada. Sejam bem-vindos a mais um Concertando Covid, gente! A segunda coisa mais votada do post Problemas Covid do mês de novembro, que o link tá aqui embaixo, é só clicar nesse bit.ly aqui, é um link normal, foi as toucas não ficam boas em quase nenhum cabelo. Normalmente o cabelo fica cortado, eu não consigo nem representar isso na vida real, porque isso é impossível na vida real. Enfim, gente, eu preciso que vocês votem lá, porque teve mais de 100 votos no vídeo que eu fiz na semana passada, da sexta passada, e nesse teve mais de 67 votos. E agora, gente, eu preciso de mais votos, o que eu vou fazer no meu próximo vídeo sobre o que a gente vai consertar? O que a gente vai consertar no próximo vídeo, hein? Me falem! Mas enfim, vamos ver aqui essa coisa bem engraçada. Se você nunca percebeu isso, você não tá jogando Covid, entendeu? Mas agora vai chegar o inverno, o que nós vamos ter no inverno? Tocas! Vou entrar no desafio aleatório aqui, e a gente vai colocar vários cabelos diferentes e várias toucas diferentes. Primeiro, eu vou escolher aqui um cabelo de um nível baixo, algo que todo mundo vai, assim, relate, entendeu? Todo mundo vai se identificar com esse problema. Então, né? Eu acabei de bater o olho aqui, e eu já sei como resolver isso, sabe? E o Covid não faz nada! Olha isso, que absurdo! Olha isso! Eu vou... Esse vídeo vai ser inteiro aproximado na casa da boneca, tá, gente? Porque senão vocês não enxergam direito. Ó, o chapéu vai de boa, o chapéu vai de boa, porque o chapéu, assim, sobrepõe. Gente, eu não sei, tá? Eu não preciso representar isso, todo mundo sabe como é que é colocar uma touca. O cabelo não fica dessa forma. Não, olha que pouca vergonha, até na imagem aqui, dessa mulher usando aqui, da modelo que eles sempre usam com esse cabelo usando, tá cortado o cabelo dela. O Covid não tem vergonha de colocar um negócio desse? Porque eu teria. Não, agora, beleza, esse cabelo todo mundo tem. Vou colocar aqui no cabelo do nível 40, me fala o que vocês acham. Não sei se eu rio, ou se eu choro, porque isso é triste, gente. Aí você pensa, pô, vou ter que usar esse cabelo, um negócio assim, né? Não, fica um pedacinho do coque aparecendo por fora do chapéu. Até hoje eu não encontrei o cabelo que fica bom com touca. Esse é o problema de hoje, cabelos e toucas e chapéus não combinam. Não, gente, sério, olha aí, vamos tentar com essas trancinhas aqui, que parece ser uma alternativa melhor. Galera, achei o cabelo que fica bom com touca. Olha só. Ah, garoto, é porque ele é bem fininho aqui na parte da orelha, onde fica a touca. Só por isso que ele é bom mesmo. Não, vamos colocar isso aqui. Acho que isso é suficiente pra gente mostrar como que é o problema. Porque olha como ficaria bonito uma touca com esse cabelo rosa, ficaria lindo, certo? Certo? Se eles não querem adequar cada touca a cada cabelo, tudo bem, eu entendo, sabe? Mas por que a touca é tão grudada ao crânio do ser humano que tá ali de modelo, hein? Por quê? Se eles aumentassem só um pouquinho a largura da touca, já ajudaria. Já não ia ficar dessa forma. E o que acontece? Quando coloca a touca, ele pega essa parte que, ah, acabou a touca, ele corta. E o resto, ele some, assim, tipo, essa parte, tampa tudo. E a parte que ficou pra fora do cabelo, ele faz assim. Ele podia, pelo menos, se fosse pra cortar, não cortar assim, mas cortar assim, sabe? Algo que não mostrasse muito. Mas se eles têm dinheiro, se eles têm tempo e artista pra desenhar cada cabelo, que não pegam um modelo de chapéu, uma meia lua branca, só pra eles desenharem cada cabelo no estilo do chapéu. Sabe? Aquele cabelo afro é uma falta de sacanagem. Porque eu fico, eu fico muito nervosa com isso aqui. Ai, só porque o meu cabelo é afro, eu não posso usar a touca. Gente, que que é isso? Isso é um absurdo. Pelo menos coloca o cabelo pra trás ou some com o cabelo. Some. Não põe cabelo nenhum nesse daqui. Gente, tem cabelos aqui. Cara, nenhum cabelo fica bom com a touca. Nenhum. Só aquele das trancinhas, como vocês puderam ver. E provavelmente esse daqui, porque ele é enfiado pra trás, né? Simplesmente eles podem reformar o cabelo, só puxar pra baixo, assim, arrumar esse corte da touca. É só puxar um pouquinho, é só fazer o corte ondulado e não reto, que já fica melhor. Só que esse é um problema de arte, gente. É um problema, assim, que artistas conseguem solucionar. Eu não sou artista, mas eu tenho uma noção, não tão boa ainda, de personagem. Se eles fazem uma touca tão grudada, crânia, não faz sentido. Eles deveriam fazer ou a touca maior que o cabelo. Nem que fique aparecendo um pedaço da touca aqui atrás, não tem problema. Pelo menos o cabelo não ia ficar horroroso e cortado. Porque a gente não consegue usar touca ou esses chapéus em nenhum desafio, porque fica horroroso. Se você tem alguma outra solução pra esse problema, por favor, comenta aqui embaixo. Eu sei que tem artistas na comunidade de Kovet. Essas foram as minhas soluções de ou fazer cada cabelo dentro de uma touca, como ficaria um default. Nem que não caiba em todas, porque cada uma é diferente. Ou sumir com o cabelo. Ou fazer um corte ao invés de ser reto. Ao invés de cortar reto quando sai o cabelo, fazer tipo uma curvinha, só pra disfarçar. E você, o que você faria? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de comentar aqui sua sugestão e de compartilhar esse vídeo com sua casa de moda. Vai lá no meu post e vota ou comenta outra opção que você acha que pode ser o próximo problema que eu vou solucionar aqui no Concertando Kovet. Tchau!